Olá! Eu sou o Felipe Neto e sejam bem-vindos para um novo quadro aqui do canal. Onde nós vamos realizar experiências aqui. Saí de dentro do estúdio, estou aqui no inferno do calor desgramado, mas eu estou aqui, eu estou animado. Hoje a gente vai fazer o primeiro experimento aqui no canal, onde eu de fato vou realizar esse experimento. E é muito simples, é o desafio para ver se boia ou não boia. E saber quem consegue acertar mais vezes. Eu ou Bruno Correia? Eu vou para aí. Yeah, yeah, yeah! Estou chegando, estou chegando. Eu ou vegana? Vai para lá. Não, mentira, Bruno, a vegana ainda não chegou lá, não. Vamos ver quem consegue acertar mais e ganhar mais pontos no teste para saber se boia ou não boia. Tá. Tá bom? A gente tem uma série de coisas aqui, tem abóbora, tem pepino, tem ovo, tem um monte de troço, para a gente saber se o negócio boia ou não boia. E você de casa também está competindo com a gente, tá? Por que é que é esse negócio aqui? Porque você também vai ter que dizer se boia ou não boia. E aí eu quero saber qual vai ser a sua pontuação. Cara, isso aqui é um boneco do... do... aquele Armstrong, aquele que estica para sempre. Não, mas esse aqui é a versão... Eita, a versão madureira dele. Exatamente. É cheio de bolinho, o Armstrong não tem isso. Pois é, cara, porque esse aqui é made in Brasil, cara. Ó, falaram que tem que ficar fazendo esse negócio aqui, ó. Que isso? Que que isso faz? Ó. Ele fica todo... Caraca, tu faz isso e ele fica monstrão. Ele fica rasgado. Que isso? Caraca, é verdade. Nossa, que coisa esquisita. Nossa. Então vamos começar? Vamos. Então vamos, beleza. Se inscreve no canal... Nossa, eu tô com muito calor, cara. Meu pai é eterno. Me dá meu pincel aqui. Vai ficar tirando meu brilho. Se inscreve no canal e vai fazer a sua parte. Se você quer que eu faça mais quadros que nem esse aqui, que eu traga mais experiências. Eu já mandei o Bruno comprar uma prensa hidráulica para a gente fazer nossas próprias experiências de prensa hidráulica. Cadê a prensa hidráulica, Bruno? Você me mandou comprar ontem, Felipe. Tem que fabricar ela. Eu mandei comprar ontem e hoje é hoje. Ah, mas aí... Por que você tá fora de quadro? Porque eu tô vendo por que isso aqui tava congelado. Não tá? Ai, o pepino tá molhado, Gil. Tá mole, tá congelado e nojento. Onde é que tu enfiou esse pepino, Bruno? Tá gelado. Estaria quente se eu tivesse enfiado em algum lugar. Deixar o pepino pra lá, vamos? É, né? Vamos fazer com outras coisas. Não gostei também, não. Vamos começar? Vamos começar? Vamos, vamos. Primeiro item da nossa lista. Vou pegar aqui, hein. Tá aqui. Isso é um caqui ou um tomate? Um tomate. É um tomate. Parece caqui, né? É, mas eu como tomate assim. Assim? É mesmo, cara? É gostoso, bota salzinho. Entendi. Eu acho que não, hein, Bruno. Eu acho que você não come tomate não, Bruno. Como sim, mas eu como com outras coisas também. Ah, tem cream cheese, né? Joga cream cheese. Mano, eu comprei um pacotinho de um quilo e meio de cream cheese. Tá contando isso com orgulho? Qual que é a parada? É que tava barato. Entendi. E aí, boia ou não boia o tomate? Bruno? Boia. Tu acha que boia? Boia, não, boia, boia. Boia? Boia. Eu acho que não boia. Eu acho que boia. É pesado, cara, olha só. É. Eu acho que não boia, o Bruno acha que boia. Eu acho que afunda. Tem que falar certo. Tá, eu acho que boia. Afunda! Boia. Você de casa já apostou? Vamos pra experiência. Eu vou botar bem devagar, hein, pra te favorecer, hein. 3, 2, 1, a... Ele já ia cantar a vitória. Gente, como é que pode? Esse negócio é pesado. Olha aqui, é pesado. Pera aí. Pô, do jeito que você soltou primeiro, ele foi mais fundo. Pô, como é que pode, mano? Fica. Fica, viado. Você nunca vai ser um caqui. Eu tô pé da vida, cara. Eu não tinha certeza que isso não ia... Deixa eu explicar por quê. Eu sabia que você ia afundar. O que você ia fazer, Bruno? Por dentro, ele é oco. Tem esse espaço aqui, tá vendo? Ai, Bruno. Por que eu decidi fazer esse vídeo com o Bruno? Sério, tinha tanta gente da equipe pra escolher. Mas aí pega ar. E aí ele faz boiar. Entendi. Então, 1 a 0 pro Bruno. Marcou ponto. Bota aí na sua cartinha aí quantos pontos você tá fazendo. Vamo pra próxima. Já ganhei. Que já ganhou, cara. Foi só a primeira. Mas eu sou muito bom nesses jogos. Ovo. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tá gelado ou se tá quente. Que diferença faz? Se ele tiver velho, ele boia. Se ele tiver novo, ele afunda. Ah, mas isso não vale. O Bruno ficou fazendo lá o quadro do laboratório maluco nos irmãos Neto. Eu acho que boia. Eu acho que afunda. Ah, pô. Aí não dá ali, cara. Eu vou tomar a sua assim, tá? Tu acha que afunda? Eu acho que afunda. Tu vai boiar. Se tu não boiar, eu vou te transformar em pinto. Há quanto tempo que ele tá lá na geladeira? Alguém sabe? Sei lá, Bruno. Deve ser fresco. Olha, tu não... Tu fica aí, hein? Já apostou você de casa? 3, 2, 1 e... Ele ainda tá querendo se soltar. Tá ali, ó. Acho que eu subo. Olha isso. Ele tá em pé. Acho que eu subo. Ele boia assim, só que ele tá com preguiça. Olha ali, gente. Ele tá em pé. Olha que maneiro. Caraca, olha só, gente. Isso aqui é um experimento científico. Será que se eu botar o contrário, ele também vai ficar? Gente... Bruno, por que ele tá em pé, Bruno? Porque tem uma bolha de ar querendo ir pra cima. Cara, que sensacional. Será que de cabeça pra baixo ele também fica? Essa foi a pergunta que eu fiz há 2 segundos atrás. Caraca! Isso eu não sabia. Uou! Olha, olha, olha. Tu bota ele assim, hein? Vou soltar, hein? Isso eu não sabia. Cara! Ciência é muito legal. Temos que descobrir por quê, Bruno. Porque ele tá... Velho, fresco. Caramba, cara. 2x0 pro Bruno. Assim não vai dar, não. Eu sou o vencedor, sou topster nesse jogo. Assim não vai dar, não. Escolhe o próximo, Bruno. Tá. Refrigerante. Ué? Refrigerante de... Ninguém sabe qual é, hein? De cola. Ninguém sabe qual é. Refrigerante... É, é, é... Ah, mas calma aí, calma aí. Eu não recebi nada pra divulgar. Mas tem duas versões. Ah, tem duas versões? Tem a versão sem açúcar também. Ah, tá. Então tá, ó. Refrigerante sabor cola com açúcar e sem açúcar. Vamos lá. Eu acho que com açúcar vai afundar e sem açúcar vai boiar. Eu acho que os dois vão afundar. É, eu também acho. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Mas lembre-se, tem ar aí dentro. Tá, esse aqui nós dois apostamos que vai afundar. Sim. Então vamos lá. Aí, se isso aqui não afundar, eu não sei o que eu faço, mano. Isso aqui pesa horrores. Se nenhum dos dois afundar, nós dois perdemos. É, aí eu ganho ponto. É verdade. Tu achou que um ia boiar. Três, dois, um. O que que foi isso? O que que foi? Será que ela também ia fazer a mesma coisa? Pera aí. Não. Ela tá se mexendo. Tá dançando. Tá dançando. Olha, olha. E vai errar no nu na boquinha na garrafa. É na boquinha na garrafa. Ela tá em dúvida. Ela quis subir, tu viu? Ela tá tentando subir. Ó, soltar aqui, ó. Ó, ó, ó. Deixa eu fazer um teste. Nossa. Não. Ah, ainda assim não. Ó, ela quicou. Ela tá quicando. Que isso, cara? Eu nunca achei que esse vídeo ficava tão maneiro, cara. Eu achei que fosse ser um saco. Eu achei que ela ia boiar. Eu achei que ela fosse boiar agora. Agora, eu te desafio, Bruno. A abrir essa lata. Pegou alguma coisa na câmera? Cruzes. Ok. Os dois fizeram ponto. Sim. Três a um. Agora eu posso fazer ponto de novo ou você. Exato. Porque essa aqui eu falei que vai boiar e você falou que vai afundar. Sim. Três. Ele deixa da forma que ele... Dois. Um. Boia, maldita. Boia. 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 Mentira. Mentira. Boia. Mentira. 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 Como é que pode boiar... Para, Bruno. De manipular o resultado. Como é que pode boiar uma lata compacta, pesada, cara? Não, como é que uma com açúcar pode não boiar uma... Ah, porque sem açúcar te faz ficar mais leve. É isso. Aquela tava mais pesada por causa do açúcar. Tá vendo, gente? Não coma excesso de açúcar. Basta você eliminar o açúcar que você passa a boiar. Ou seja, você vira bosta. Bosta boia. Tá, mas... Não tô entendendo. Nem eu. Eu tô um pouco impressionado com isso aqui, cara. É, essa daí eu achei que fosse afundar também. Eu tô bem impressionado. Mas tudo bem. Três a dois pro Bruno. Tô ganhando ainda. Encostei, hein. Encostei. Encostou nada. Tá, tem um ponto de diferença aí. Ué, encostei. Pega o próximo. Vai lá. O próximo... Cara, eu nunca achei que boiar ou não boiar fosse ser interessante, cara. Quando me convenceram a fazer esse vídeo, eu falei... Será? Falei, vamos lá, vamos lá. O que que é isso? Uma laranja descascada e uma com casca. Eu acho que com casca afunda e sem casca boia. Eu acho que sem casca afunda e com casca boia. O oposto do que eu falei. O oposto. Vamos lá, vamos começar pela com casca. Eu falei que com casca afunda. Tá. O Bruno falou que boia. Tá. Você de casa aposta, faça as suas apostas. E conte seus pontos. 3, 2, 1 e... Ai. Nossa, boiou com gosto. Boiou feliz. Meu Deus do céu, ela não quis nem tentar afundar. E sem casca, eu apostei que boia e o Bruno falou que afunda. Caraca, cada um fez um ponto. Cada um fez um ponto, as duas boia. Caraca. As duas boiam. Cara, eu vi algum programa científico que afundava. Ah, tu tá roubando então? Não tô roubando não. Tu tá roubando então? Conhecimento é poder. Então você só sabia que ela afundava. Eu sabia, mas ela não afundou. Olha aqui. Eu sabia, mas ela não afundou. Não afundou. É isso que eu tô sor... Ô, 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 ô. Não afundou. Caraca, mano. Não afundou. Caraca, mano. Aqui, o experimento aqui, ó, tá claro. Para de tentar manipular o resultado, Bruno. Ah, Bruno, a água aqui já passou um monte de coisa dentro dessa água, Bruno. Fala sério. Eu esqueci que tu botou a mão. Vamos lá, vamos lá. Quanto é que tá o placar aí? Já até me perdi. Tá 4x3, agora tá 5x4. 5x4. 5x4 pro Bruno, vai, Bruno. Abóbora. Agora que tá 4x3 pro Bruno, como eu falei. 4x3 pro Bruno. Uma abóbora. Abóbora. Não, isso é muito pesado, isso afunda. Isso boia. Não, isso boia. Ela tá pesada, mas olha o som. Ó, ó, ó. Tá vendo? Eu falei que o boia primeiro. Boia, não, boia, boia. Boia, boia. Boia, boia. Você de casa, marque aí a sua aposta. Cara, olha o peso disso. Se isso boiar, é muito impressionante. Até eu boio. Mano, isso é inacreditável. Isso é impressionante, cara. Eu queria ver se ali é fácil alguma diferença. Fede? Por que que a abóbora fede? Tava na terra, né? Nossa, mano, tá com fedor de... Fedor estranho, mano. Agora, pimentão. Ah, pimentão boia. Boia. Isso aqui não tem nem dúvida. Boia. Isso aí... Ele não tem... Então nem peso. Pelo amor de Deus, tira esse pimentão daqui. Vai lá. Cala, como é que ele sobe? Seis a cinco. Um pincel de maquiagem. O teu pincel. Ótimo. Boia ou afunda? Pera aí, você tá pegando tudo... Boia. Eu também acho. Não tem peso nenhum, Bruno. Isso aqui não vale. Vai, sete a seis. Mas podia... Aí, só tem mais um. Não. Tem o pepino. Falta o pepino e o bonecão. A gente vai botar o pepino? Claro que vai botar o pepino. Pepino que passou por algum lugar estranho. Eu acho que vai boiar. Ele tá gelado e molenga. Você acha que boia? Eu acho que vai boiar, mas... Mas pepino normalmente acho que afunda. Acho que por ele estar gelado ele vai boiar. Estranho, hein. Não, afunda. Afunda? Afunda. Tá, eu aposto que boia. O Bruno falou que afunda. Eu falei que boia. É a hora da verdade. Vamos lá. Oh, oh, oh! Oh, oh! Foi muito, muito perto. Mano, eu achei que eu tinha perdido. Eu também. Eu achei que ia afundar. Olha, 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 olha! Ele volta... Gente! Cara, eu tenho certeza que é porque ele tá congelado. Para, Bruno! Não estraga! Ele tá aqui! E daí, cara? O gelo boia, não... Tá errado isso. Bom, só falta um. Tá empatado. Tá empatado. E agora é a hora da verdade. Tá, pera. Com vácuo ou sem vácuo? Sei lá, não. Com vácuo. Com vácuo, é. Vamos ver se estica mesmo? Puxa aí. Vai quebrar ele. Não, vai não. Vamos fazer isso no final. Vamos fazer isso depois. Vamos fazer isso depois. Tá bom. No final do vídeo. No final do vídeo. Eu acho que boia. Com vácuo. Tu acha que boia? Eu acho que boia. Pô, pior que eu acho que boia também. Vai terminar empatado, Bruno. Vai terminar empatado, não. Vai terminar empatado, mas tudo bem. Vamos lá. Você de casa, boia ou afunda? Sabe por quê? Por quê? Porque tem bolinhas de isopor dentro dele. Ah, isopor que tem dentro dele? É, tenho certeza que é. Gente, isso é muito esquisito, cara. Tem alguma outra coisa pra gente desempatar? Cadê o celular? Ah, boa ideia. Ótima ideia. Gostei. Gostei. Acho que não tem não, cara. Ah, beterraba. Tem uma beterraba aqui, ó. Hummm. 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 Eu acho que afunda. Tu acha que afunda? Acho que afunda. Vê se tu quer mudar a tua ideia. Testar? Não. Afunda? Afunda. Então eu vou no boia só pra ver quem vai ganhar. Eu também acho que afunda. Mas eu vou no boia só pra ter um vencedor. Se você ganhar então, não vai contar. Claro que vai. Claro que não, porque eu também acho que afunda. Mas eu tive coragem de apostar contra as minhas crenças. Vai. 3, 2, 1 e... Oh! Oh! Uou! Uou! Eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com muito medo. Ela chegou a subir e desceu. Eu fiquei com muito medo. Como assim com medo? Eu ganhei. Você falou que boiava. Falei que boiava? Quem apostou na afunda? Mas eu vou no boia só pra ter um vencedor. Certeza? É. Não, boia. Tem certeza? Sim. Você falou, não, tenho certeza que boia. Não, falou. Se afunda, mas eu vou apostar que boia só pra ter um vencedor. Exatamente. Peraí que eu vou estar mais devagarzinho. Não, fica aí. O vagabundo. Fica... É, não deu, não. Parece que alguém ganhou. Aqui, ó. Tudo bem. G de ganhador. Boa, Bruno. Vai. Vê se estica, vai. Peraí. Segura bem. Não só. Pega o braço, faça do jeito que eu fiz. Eu tô com muito medo, cara. Não vai, não vai. Eu tô com medo de arrebentar e a gente se machucar. Não vai. Caraca, velho. Isso é feito de quê? O que é isso? Isso é feito de quê, mano? Cara, eu e o Wallace já conseguimos arrebentar um Armstrong. Vocês conseguiram arrebentar? Sim. Caraca, olha, olha, olha. Amarra do jeito que eu fiz com a mão aqui, ó. Isso. Agora vai. Mas quando vocês arrebentaram, vocês não se machucaram, não? Não. Não para de puxar. Força. Eu tô com muito medo. Vai. Tchau, gente. Um beijo. Tamo junto. Se inscreve no canal. É nóis. Valeu, galera. Caraca, olha o que que virou o bicho. Mano, que coisa louca.